Olá, bem-vindo a mais uma aulinha. Hoje é o nosso aluno de Sociedade, Tia Andréia. Tudo bem, Tia Andréia? Tudo bem, tudo bem? Você de casa, tudo bem? Espero que sim. Tia Andréia, vamos começar hoje uma aulinha bem diferente. Nós vamos começar com uma historinha. Uma historinha, uma historinha da casa e seu dom, que é de Elia José. Vamos começar a casinha, Tia Andréia. Essa casa é de cimento. Quem mora nela é um jumento. Essa casa é de capo. Quem mora nela é um macaco. Essa casa é de lata. Quem mora nela é a barata. Essa casa é de telha. Quem mora nela é a abelha. Essa casa é elegante. Quem mora nela é o elefante. Descobri, de repente, que não falei em casa de gente. Que legal essa casa. Todas essas casas que nós falamos, não eram de gente, eram de que? Animais. De animais. Muito bem. Que legal, Tia Andréia, essa historinha. Tia Andréia, vamos brincar? Vamos brincar? Brincar de ativinha. Vamos brincar. Que dentro dessa casinha, tem vários objetos. A gente vai pegar um objeto e vocês vão falar. Aonde fica esse objeto, no cômodo da casa? Qual? Não vai dizer. Muito bem. Vamos tirar? Vamos lá começar. Eita que eu tirei uma escova de pente. Tia Andréia, será que vocês vão adivinhar onde é que fica a escova de pente? Fica aonde? Eu acho que é na cozinha. Não, é aonde? No banheiro. Abre. Abre. Ah, vou tirar um. O controle. O controle da TV fica aonde? Qual o cômodo da casa? Eu acho que é na cozinha. Será que é na cozinha? Eu acho que é no banheiro. Não, é também na sala. Na sala. Olha aqui. Eu peguei uma xícara para tomar o café. Onde será que fica a xícara, Tia Andréia? Eu acho que é no banheiro, Tia Leada. Eu acho que é no quarto. Não, onde é que fica? Acertado na cozinha. Tia Andréia. E agora eu acho que é no lençol. O lençol, ele fica em qual parte da casa? É no banheiro, Tia Andréia. Será que é no banheiro? Não, é na sala? Não, é aonde? No quarto. No segundo. Olha, eu peguei uma colher. Eu acho que a colher fica na sala, Tia Andréia. Não, fica aonde? Na cozinha. E agora eu peguei no chão com um condicionador. O condicionador fica aonde? No banheiro. Muito bem. E agora eu peguei um garfo. Onde é que fica? Na cozinha. Na cozinha. E agora eu peguei um garfo da casa. Isso mesmo, Tia Andréia. Agora, Tia Andréia, é a nossa tarefinha. Qual é a página da tarefinha? 107. 107. Aqui eu tenho o cômodo da casa. Olha aqui o cômodo da casa. O que você vai fazer? Você vai recortar aqui embaixo e vai colar no lugar certinho no cômodo da casa. Aí depois você vai para a página 109. Aí você vai observar o cômodo da casa e vai desenhar o que se pede. Então, essa foi a nossa linha. Tchau!